O que atrasa até a meridiana? Perigo. E eles comandam uma legião de fanáticos chamada Eclipse. Eles logo atacarão vindo do Oeste. Com um exército, entrarão e enviar isso não. Tô tentando. Talvez sim. Irmã. Agora... Não posso. ...discretamente. Pânico na cidade seria apenas mais um problema. Minha... Pise sobre cada um que chegar. Pise sobre cada um que chegar. Não, né. Que bom. Saludo... Minha silêncio! Minha silêncio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Longe deles. Longe deles. Acabou a munição? Vai lá, cuida da sua vida. Vai lá, cuida da sua vida. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?